Olá, eu sou Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, sou professor e advogado militante na área trabalhista e desportiva. O nosso curso é sobre Direito Trabalhista Desportivo e o tema da aula de hoje é Remuneração e Obrigações. Para tornar a aula mais dinâmica, contamos com a presença das alunas Aline, Érica e Cássia. Sejam bem-vindas. E para você que tenha alguma dúvida em relação à aula e aos temas que aqui serão abordados, basta mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Na última aula, falamos sobre direitos trabalhistas aplicados ao atleta profissional. Falamos sobre a jornada de trabalho, o adicional noturno, período de concentração, período de viagens, ou seja, todos esses elementos que caracterizam a atividade desse atleta profissional, que é regido por um contrato especial de trabalho. Falamos sobre o fundo de garantia, sobre as férias, sobre a indenização de 40% e, finalmente, falamos sobre o seguro, acidente de trabalho, que é dever e uma obrigação do clube empregador. Na aula de hoje, vamos falar sobre remuneração e obrigações. Obrigações dos atletas e dos clubes. Vamos começar falando sobre a remuneração, ou seja, quais são as parcelas que integram aquela gama remuneratória do atleta. Já falamos, em oportunidade anterior, sobre o direito de imagem e direito de arena, que compõem a base remuneratória do atleta. Vamos começar a falar sobre as luvas. Para a compreensão da parcela denominada luvas, é necessário um breve e sucinto exame do Instituto à luz da doutrina e legislação atinentes ao direito comercial. As luvas estão intrinsecamente vinculadas ao ponto comercial, originário do contrato de locação. E, na definição de Fábio Lhoa Coelho, dentre os elementos do estabelecimento empresarial, figura o chamado ponto, que compreende o local específico em que ele se encontra. Em função do ramo da atividade explorado pelo empresário, a localização do estabelecimento empresarial pode importar acréscimo, por vezes substantivo no seu valor. Se o empresário se encontra estabelecido em imóvel de sua propriedade, a proteção jurídica deste valor se faz pelas normas ordinárias de tutela da propriedade imobiliária do direito civil. Já se está estabelecendo imóvel alheio que locou, a proteção jurídica do valor agregado pelo estabelecimento seguirá a disciplina da locação não residencial caracterizada pelo artigo 51 da Lei nº 8.245, de 91. O ponto, portanto, é composto por fatores intangíveis que ajudam a obter lucros, tais como reputação, localização, fidelidade de sua clientela, os contratos de exclusividade, tecnologia de produção, venda ou distribuição, a marca, etc. Ou seja, é aquele fundo de comércio. Agora, e o atleta? O atleta vai ter um fundo de comércio? Será que seria correto caracterizar quase que o atleta como um objeto? O atleta profissional também possui ativos intangíveis que influenciam diretamente em sua contratação, tanto relacionados ao desempenho técnico quanto aos afetos à sua personalidade. E daí decorre forte concorrência pela sua contratação, cabendo aos clubes interessados mensurar os ativos intangíveis e oferecer importâncias pecuniárias ou outros benefícios que entenderem suficientes ao convencimento do profissional em assinar o contrato. Não se está aqui querendo transformar o atleta num objeto em uma coisa. Não é isso, absolutamente. Mas, em razão, de novo, repetindo aqui, em razão dessas características e dessas peculiaridades que regem o contrato de trabalho do atleta, que regem a própria profissão e a execução desse contrato, é natural que esse atleta possua esses ativos intangíveis e que vai ser o valor dele no mercado. As luvas, então, são importes pagos pelo clube aos jogadores como forma de incentivo para a assinatura do contrato de trabalho em virtude da qualidade e eficiência do próprio jogador, antes mesmo de ser contratado. E o artigo 12 da Lei nº 6.354, de 76, trazia uma definição para as luvas. Entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta. Na forma do que for convencionado, pela assinatura do contrato. E, no âmbito da justiça do trabalho, a controvérsia foi instaurada. Porque, como você vai definir essas luvas? Natureza salarial, natureza indenizatória, como é o comportamento da jurisprudência nesse sentido? É um pagamento habitual, a ensejar o reconhecimento da natureza salarial. Vamos trazer aqui alguns precedentes. Esse precedente é do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul. As luvas pagas pelo atleta profissional de futebol, na assinatura do contrato, artigo 12 da Lei nº 6.354, de 76, não possuem natureza salarial. Razão pela qual descabida a integração dos valores respectivos no 13º salário, férias, repouso semanal remunerado e fundo de garantia. Recurso ordinário do reclamante desprovido. É o R.O. 112.600, dígito 53, de 1995. Essa decisão é de julho de 2000. O ministro Maurício Godinho Delgado, ele classifica as parcelas de natureza indenizatória em dois tipos. As decorrentes do ressarcimento de despesas reais, como, por exemplo, diária para viagem, ajuda de custo, etc. E as originárias, da reparação de direitos trabalhistas, não honrados em sua integralidade, como as férias não gozadas, o aviso prévio. Na medida em que as luvas se referem a uma importância paga pelo empregador ao atleta, na forma do que for convencionado, isso tem que estar convencionado contratualmente, não nos parece que se enquadre no conceito de parcela indenizatória. Na medida em que não configura ressarcimento de despesa, seja em razão do momento do ajuste da parcela, afastar qualquer possibilidade de adimplir eventual descumprimento do direito trabalhista. E, nesse mesmo sentido, é a lição da magistrada Alice Monteiro de Barros, que comunga desse entendimento. E o que diz a professora Alice? As luvas traduzem importância paga ao atleta pelo seu empregador, na forma que for convencionada pela assinatura do contrato. Compõe, então, sua remuneração para todos os fins e efeitos legais. E, apesar da Lei Pelé, a Lei nº 9.615, de 1998, não tratar especificamente sobre as luvas, podemos extrair um raciocínio do artigo 31, parágrafo 1º da Lei nº 9.615. E o que diz a lei? A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra entidade de prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional, a exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos. O parágrafo 1º. São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono das férias, o 13º salário, as gratificações, os prêmios e as demais verbas inclusas no contrato de trabalho. Portanto, se o pagamento de luvas está previsto no contrato de trabalho e há a ausência desse pagamento por esse período aqui, igual ou superior a três meses, ele pode ser considerado, pelo menos em tese, não estou fazendo aqui nenhuma afirmação, porque a construção jurisprudencial para definir a rescisão indireta do contrato de trabalho, ela é bem rígida, mas no caso aqui, ela poderia se enquadrar. E, nessa mesma linha, é o magistério do Domingos Sávio Zainag, com destaque para o fato de que as luvas não necessariamente são pagas em pecúnia, ou seja, não é somente em dinheiro que o atleta recebe esse valor pelas luvas, ou seja, pelo seu fundo de comércio, digamos assim. E o que diz o professor Domingos? Tem, portanto, as luvas, um caráter de complemento da remuneração. Podem ser pagas de uma só vez ou em parcelas semestrais, e também em cotas mensais junto com o salário. Podem as luvas ser pagas in natura, o que é até muito comum nos meios futebolísticos. O clube, por ocasião da assinatura do contrato, oferece ao atleta um veículo, por exemplo. Trata-se de parcelas de natureza remuneratória, obrigatória se prevista no contrato, e que deverá refletir em todas as verbas trabalhistas. E o TST, como é que o TST encara essa questão das luvas? Nós, até agora, trouxemos uma decisão do TRT da quarta região, e trouxemos aqui entendimentos doutrinários. A emenda do TRT da quarta região, num sentido, entendimento doutrinário em outro, os entendimentos doutrinários. E agora vamos ver como o Tribunal Superior do Trabalho encara essa questão das luvas e a sua natureza jurídica. Luvas desportivas, natureza jurídica. Nos termos do artigo 12 da Lei nº 6.354, de 76, entende-se por luvas a importância paga pelo empregador ao atleta, na forma do que for convencionado. Pela assinatura do contrato. As luvas são pagas em razão do contrato de trabalho, levando-se em consideração o desempenho do atleta ao longo de sua carreira. Reveste-se, portanto, de parcela de natureza salarial. Recurso de revista conhecido e provido. É o RR 660.130, dígito 20, ano 2000. Relator ministro Lélio Bentes Corrêa, da primeira turma, publicado em novembro de 2006. Um outro precedente do TST, também citando a previsão contida no artigo 12 da Lei nº 6.354, de 76, as luvas são pagas em razão do contrato de trabalho, tomando-se em consideração o desempenho do atleta profissional de futebol ao longo de sua carreira, consoante prelecionam José Martins Catarino e Alice Monteiro de Barros. Trata-se, portanto, de verba de natureza eminentemente salarial, na medida em que caracteriza uma modalidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado. Robustece essa convicção o fato de o artigo 3º, inciso 3, da Lei nº 6.354, de 76, incluir as luvas desportivas no rol de parcelas que compõem a remuneração do atleta profissional de futebol, estabeleceram, inclusive, que tal valor deve estar expressamente especificado no contrato de trabalho, se previamente convencionado. É uma decisão também da primeira turma, de junho de 2004, e o relator era o juiz convocado, Altino Pedroso dos Santos. E, nesse sentido, são as decisões do TST. Agora, o que nós temos atualmente? Temos a previsão legal, que não fala especificamente das luvas, como parcela integrante da remuneração daquele atleta. Mas, evidentemente, que toda essa construção doutrinária e jurisprudencial a inserem nesse contexto. Por quê? Trata-se de uma contraprestação que é paga pelo empregador ao empregado. E, por essa razão, daí é que a sua natureza salarial. Vamos, agora, tratar de um outro componente da remuneração do empregado. Vamos falar sobre o bicho. O que é o bicho? É uma gíria, uma nomenclatura que é muito utilizada no meio futebolístico. A parcela denominada bicho revela um incentivo concedido ao atleta em face do alcance de uma condição previamente estabelecida. Uma vitória, um campeonato ou, então, até mesmo um empate. E a sua origem remonta à década de 1920 e começou com o clube de regatas Vasco da Gama. Os torcedores do clube apostavam, entre eles, pelas vitórias do clube carioca. E, como as vitórias eram muito frequentes, eles pegavam esse valor e dividiam entre eles. E chegou o momento que eles começaram a dividir esse valor com os próprios atletas do clube. Isso na década de 1920. Então, começou essa questão. E por que o bicho? Aí temos uma outra definição também. Naquela época, os jogadores de futebol eram amadores, não eram profissionais, como é hoje. E, na época, impedia que eles recebessem uma remuneração pela prática do esporte. E, dentro desse cenário, a gente destaca a doutrina de Jorge Miguel Acosta Soares. Mas, ele diz o seguinte, que, nessa época, durante meses, os dirigentes contrários e a favor trocaram farpas e impropérios, pessoalmente, pela imprensa. Citando, novamente, Floriano Peixoto, em Grandezas e Misérias Nosso Futebol. Transcreve uma declaração do presidente do clube de regatas Flamengo, José Bastos Padilha. Aspas. Eu considero o jogador que quer se profissionalizar como o gigolô que explora a prostituta. O clube lhe dá todo o material necessário para jogar. E se divertir com a pelota. E ele ainda quer dinheiro? Isso eu não permitirei no Flamengo. O profissionalismo avilta o homem. Ou seja, esse era o entendimento e a cultura predominante na década de 1920. Ou seja, havia esse preconceito contra essa vontade daqueles jogadores, que não estavam lá só pela questão lúdica, só pela brincadeira, estavam lá e pleiteavam com toda a propriedade o reconhecimento da profissionalização do esporte. E dentro desse contexto surgiu então uma espécie de tabela de bicho, que era de acordo, essa tabela era feita de acordo com a importância do adversário. E se ganhasse, por exemplo, recebia um animal. E ia desde um coelho até uma vaca. Uma vitória contra o América, por exemplo, que na época tinha um time de ponta, né? Essa vitória valia uma vaca. Já ganhado o Fluminense, resultava em duas ovelhas e um porco. E dessa forma, então, foi criado o bicho, o termo bicho. A profissionalização do futebol, ela não acarretou a extinção do pagamento desse bicho. Aqui a gente cita como exemplo, na Copa do Mundo de 2010, a CBF declarou uma reserva de 24 milhões de reais a ser distribuída entre os jogadores e o técnico no caso de conquista da Copa do Mundo. Esse é um exemplo clássico de bicho. Claro, hoje em dia, evidentemente, você não vai mais prometer uma vaca e nem um coelho. O bicho, ele é uma contraprestação pecuniária ou então algum bem, evidentemente. Mas é interessante aqui destacar a origem. Por que tem esse nome, né? Porque, qual foi a origem disso? Isso é ver que o nome, até hoje, ele é utilizado. Essa nomenclatura é utilizada no jargão do futebol. Tem um trabalho bem interessante do professor José Martins Catarino, que ele destaca a evolução da forma de pagamento desse prêmio. Ele diz o seguinte, também, às vezes, o bicho assume formas complexas, intensificando-se sua finalidade de estimular a produção atlética. Mais atraente e espetacular. Seu valor passa a ser intrinsecamente variável em função de saldo de tentos obtido entre os feitos e os gols tomados. Constatada a manutenção dessa prática pelos clubes, surge também uma outra questão, que é inerente à natureza jurídica dessa parcela. Ou seja, ela vai ser salarial ou indenizatória. O artigo 457, parágrafo 1º da CLT, ele diz que integram a remuneração do empregado às comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e a bônus pagos pelo empregador. O professor Valentim Carrion, ele, ao comentar esse dispositivo, o artigo 457, parágrafo 1º da CLT, ele diz que a gratificação ajustada é um autêntico salário. Enquanto o prêmio, vantagem paga em dinheiro ou não, caso certo empregado ou qualquer um dos que compõem um grupo atinja certo nível de produção, observe determinada conduta, só integrará o salário se pago habitualmente. Ou seja, o prêmio esporádico não integra a remuneração daquele empregado. A lei Pelé, a lei 9.615 de 98, ela também, assim como as lubas, ela não trata expressamente do bicho. Mas aí você tem a previsão, novamente, do artigo 31 da lei 9.615 de 98, no parágrafo primeiro, que deixa aberta essa conceituação quando fala genericamente em gratificações, prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho. E o preceito legal, o parágrafo primeiro do artigo 31 da lei 9.615 de 98, ela vem ao encontro da doutrina do Valentim Carrion. A previsão contratual do prêmio retira o caráter eventual ou aleatório necessário para afastar a natureza salarial da parcela. Logo, a natureza jurídica do bicho, paga aos atletas profissionais, está condicionada à forma em que for estabelecida. E, nesse particular, temos aqui uma decisão do TRT do Rio Grande do Sul, da 4ª região. Atleta profissional de futebol, natureza jurídica e repercussão dos prêmios. Bichos, pago no mês de julho de 99. No âmbito diferenciado do contrato de trabalho do atleta profissional, o bicho trata-se de uma espécie de prêmio sui generis, condicionado ao êxito em partidas de futebol, vitórias ou empates, representando com recompensa ao jogador por cumprir satisfatoriamente as obrigações para as quais foi contratado. Os bichos possuem natureza salarial somente quando forem estipulados expressamente entre as partes nesse contrato de trabalho especial, na inteligência do inciso 6 do parágrafo 3º do artigo 32 do decreto 2.574 de 98, regulamento da lei 9.615 de 98. Desse modo, não há que se falar em ajuste tácito ou presumido. Essa decisão, apesar de ser de 2002, ou seja, a lei Pelé já sofreu uma reforma extremamente grande após esse período, que foi justamente a lei 12.395 de 2011. Esse entendimento, muitas vezes, apesar do embasamento legal, mas ele reflete o pensamento de grande parte da jurisprudência. Então, o que vai caracterizar é exatamente, primeiro, o que vai caracterizar a natureza jurídica do bicho é, inicialmente, a previsão contratual e, segundo, a habitualidade com que esse bicho é pago. E, nesse sentido, cabe trazer aqui um precedente do TST. De acordo com as provas colhidas pelo TRT, soberano na análise de fatos e provas, com quanto paga por liberalidade do reclamado, não foi comprovada a habitualidade no pagamento da parcela bichos. Logo, ao afastar sua natureza salarial, o egrégio TRT logrou atribuir a correta subsunção da descrição dos fatos às normas pertinentes, estando ileso o artigo 457 da CLT. Com efeito, ao contrário do que alega o recorrente, não se trata de gratificação ajustada, mas sim de parcela condicionada em vento incerto. Esse foi o entendimento do TST para afastar a natureza salarial da parcela bicho, ou seja, era algo, era um pagamento feito, condicionado e relacionado a um evento incerto e não sabido. Esse precedente é recente, é de outubro de 2010, é o processo 130-400, dígito 49, de 2003, e o relator é o ministro Renato de Lacerda Paiva. Agora, deve ficar bem claro aqui que a maioria das decisões sobre o tema declaram a natureza salarial da parcela bicho, independentemente da previsão contratual. A corrente majoritária tem assim entendido. E aí, existem precedentes do TRT da terceira região e da quarta região. Agora, caberá, então, ao TST definir essa questão, evidentemente que tem toda uma questão técnica que envolve o recurso de revista e o recurso de natureza extraordinária. Toda essa questão, essa moldura fática deve vir explicitada no acordo regional, ou seja, a forma de pagamento dessa parcela, como o bicho era pago, havia previsão contratual, ou seja, todo jogo em que aquele time, se saísse vencedor, já estava no contrato, que ele ia receber uma gratificação nesse sentido. Então, é muito importante que toda essa questão probatória seja apurada pela instância ordinária, a fim de que o Tribunal Superior do Trabalho possa dar o correto enquadramento jurídico. Outra espécie de bicho que comumente é utilizada é a questão da mala preta. É a importância financeira paga por terceiro, entidade desportiva ou não, torcedor ou patrocinador de outra entidade desportiva, por exemplo, como incentivo para o alcance de determinado resultado, seja para o alcance do título pelo clube interessado, seja para que tal conquista não seja alcançada pelo clube rival. Nesse caso, por exemplo, seria uma questão talvez até menos complexa, porque você não pode comparar nem a gorjeta e nem a guelta, porque é algo que fere o próprio fair play, a própria essência do espírito desportivo. Portanto, em sumo, o que vai caracterizar a natureza jurídica do bicho vai ser a forma como ele é pago, se há previsão no contrato e também se há essa habitualidade, porque aí você até descaracteriza o próprio bicho, ele passa a ser uma gratificação específica. Bom, sobre esses aspectos integrantes da remuneração do atleta, as luvas e os bichos são uma prática corriqueira. Agora, existem outros componentes, que inclusive já foram mencionados aqui e que fazem parte da remuneração, como, por exemplo, o direito de imagem e o direito de arena. Nós vimos aqui a polêmica no tocante à natureza jurídica dessas parcelas, principalmente a do direito de arena. Mas todas essas parcelas, elas são componentes e integrantes da gama remuneratória do atleta profissional. E vamos falar, então, sobre as obrigações, sobre questões que são obrigatórias para constar no contrato de trabalho do atleta e também das obrigações do atleta e do seu clube empregador. Vamos falar sobre a cláusula indenizatória desportiva. A cláusula indenizatória desportiva, ela surge com o fim e com a extinção do passe. O passe era aquele instrumento que amarrava o atleta a determinado clube. E com o fim do passe, foi necessário se estabelecer um mecanismo de preservação do clube e da própria prática do evento desportivo. Com o advento da natureza acessória do vínculo desportivo, automaticamente extinto quanto da rescisão ou término do contrato de trabalho, a cláusula indenizatória desportiva confere ao empregador a certeza de ser ressarcido dos investimentos realizados em favor do atleta. E nesse particular, destaca-se a lição de Domingos Sávio Zainag, citado por Álvaro Melo Filho, no sentido de que, com a extinção do passe, buscou-se um mecanismo jurídico de valorização dos clubes, sob pena de uma verdadeira e irreversível falência dessas agremiações esportivas, com a consequente terminação do futebol brasileiro. Os atletas também foram atendidos nas suas reivindicações, porque com o advento da cláusula indenizatória, eles gozam da liberdade para rescindir seu contrato de trabalho esportivo a qualquer momento. Então, você tem um contrato de trabalho esportivo que necessariamente deve ser por prazo determinado e se o atleta quiser rescindir esse contrato antes do tempo, ele vai pagar o valor da cláusula indenizatória esportiva. E aí pode surgir a pergunta, mas fazer o empregado pagar essa penalidade, essa multa? Bom, na verdade, essa multa é devida pelo atleta, mas solidariamente pelo clube que está contratando e, geralmente, quem paga esse valor é o clube que está contratando o atleta. E nós tivemos aqui uma questão, uma discussão doutrinária e jurisprudencial muito grande antes do advento da lei 12.395 de 2011, que alterou a lei Pelé, é que até a promulgação dessa lei havia uma discussão no sentido de que essa cláusula indenizatória, que na época era conhecida como cláusula penal, a discussão era se ela era devida, tanto pelo clube quanto pelo atleta. E muita discussão se travou até que se chegasse a uma definição. E a SDI do TST, a Sessão Especializada em Indicídios Individuais 1, julgando o recurso de embargos do clube fluminense do Rio de Janeiro, entendeu, por maioria, que, no caso, a cláusula penal era devida tão somente pelo atleta. Quando estivesse presente a ruptura do contrato desportivo antes do prazo. E que, caso essa ruptura se desse por iniciativa do clube, o atleta receberia os valores referentes e constantes, estipulados no artigo 479 da CLT. Essa decisão, ela pacificou uma questão e, há poucos anos depois, veio a alteração da Lei Pelé, a Lei nº 12.395, de 2011, pacificar de uma vez essa questão referente à cláusula indenizatória. O inciso 1º do artigo 28 da Lei nº 12.395, de 2011, fixa a obrigatoriedade do contrato de trabalho do atleta profissional conter a referida a cláusula. E o que diz esse dispositivo legal? A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com a entidade de prática desportiva, no qual deverá constar obrigatoriamente, 1, cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de prática desportiva a qual está vinculado o atleta profissional. Nas seguintes hipóteses, a transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo. Ou, por ocasião do retorno do atleta profissional, as atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 meses. Portanto, trata-se de uma obrigatoriedade, é algo que não é uma mera liberalidade ou uma mera faculdade. No caso aqui, a lei determina e obriga que, no caso do contrato especial do atleta, desse contrato de trabalho especial, que conste expressamente a cláusula indenizatória. E o inciso primeiro, ele destaca, esses incisos que acabou de ser lido aqui, ele destaca quem deve pagar esse valor, que, na verdade, havia essa dúvida, porque a previsão legislativa anterior não era clara nesse sentido. Então, a definição da cláusula indenizatória pode ser estipulada como a quantia devida ao empregador do atleta quando este pretende desvincular-se do clube no curso do contrato. E a lei 12.395 foi expressa em tal sentido propositalmente, porque a jurisprudência trabalhista era conflitante nesse sentido, até justamente por uma ausência de previsão legal. E, em relação à cláusula indenizatória, à antiga cláusula penal, existe uma questão que é referente ao valor. Qual é o valor da cláusula indenizatória? Tem algum limite? Vamos ver que tem. O valor da cláusula indenizatória desportiva observa os critérios auto-explicativos do parágrafo 1º da Lei 12.395, de 2011. E diz o seguinte, esse parágrafo 1º. O valor da cláusula indenizatória desportiva, a que se refere o inciso 1º do caput, o inciso 1º do caput desse artigo 28, será livremente pactuado pelas partes e expressamente quantificado no instrumento contratual, letra A, até o limite máximo de 2 mil vezes o valor médio do salário contratual para as transferências nacionais e sem qualquer limitação para as transferências internacionais. Portanto, nota-se que o legislador se preocupou em definir e caracterizar essa limitação do valor da cláusula indenizatória. Portanto, para transferências nacionais, o seu valor máximo é de 2 mil vezes o salário do atleta. E, por transferências internacionais, não há limite. Mas a ausência de limitação dos valores da cláusula indenizatória nessas transações internacionais motivou a criação de clubes laranjas, criados para forjar uma transferência interna e, com isso, reduzir substancialmente os valores da cláusula indenizatória, concretizando a transferência internacional logo em seguida. E exatamente em razão dessa particularidade é que o legislador fixou regras complementares para evitar as fraudes. E é esse o sentido, e é isso que se pode extrair do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 12.395 de 2011, que diz o seguinte. O valor da cláusula indenizatória desportiva internacional, originalmente pactuada entre o atleta e a entidade de prática desportiva sedente, independentemente do pagamento da cláusula indenizatória desportiva nacional, será devido a esta pela entidade de prática desportiva sessionária, caso esta venha a concretizar a transferência internacional do mesmo atleta em prazo inferior a três meses, caracterizando o conluio com a entidade de prática desportiva estrangeira. Portanto, exatamente para prevenir a possibilidade de uma fraude, na medida em que não há essa limitação do valor da cláusula indenizatória para a transferência internacional, é que o legislador se preocupou em estabelecer esse dispositivo a fim de descaracterizar uma possível fraude. E, por fim, apesar de não haver uma limitação de fixação do valor dessa cláusula no âmbito das transações internacionais, evidentemente que os clubes devem observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e, principalmente, pautar-se nos padrões internacionais que são chancelados pela FIFA. Um exemplo disso, um exemplo dessa limitação indireta, pode ser ilustrado no caso envolvendo o jogador Ronaldinho Gaúcho, que na época o Grêmio Porto Alegrense, ele era vinculado ao Grêmio de Porto Alegre e o Paris Saint-Germain manifestou interesse por ele. E a pretensão do clube gaúcho era de 85 milhões de dólares como pagamento da cláusula indenizatória e a FIFA reduziu o valor da cláusula indenizatória para 5 milhões de dólares, o que demonstra que foram utilizados princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, essa questão de a lei não prever ou dizer que não há uma limitação, evidentemente que isso vai sofrer, claro, uma limitação proporcional e razoável dentro dos padrões do mercado. E, nesse sentido, cabe aqui destacar brevemente a lição do professor português João Leal Amado, ele é professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Coimbra e que ele defende expressamente observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da cláusula, porque muitas vezes, segundo o professor português, é desproporcionado e não tem relação nem com o montante que o clube dispendeu para contratar o jogador e nem os salários ou o período do contrato. E o professor cita, por exemplo, que na Espanha já houve casos de cláusulas de rescisão de 30 milhões de euros, que foram baixadas no tribunal para 5 milhões de euros. Portanto, essas são as considerações acerca da cláusula indenizatória desportiva, que é uma obrigação contratual. Vamos falar agora sobre a cláusula compensatória desportiva. A cláusula compensatória desportiva é regulamentada pelo inciso 2, parágrafo 3º do artigo 28 da Lei Pelé, da Lei 9.615. E o que diz esse dispositivo legal? Fala que o inciso 2 diz que a cláusula compensatória é um elemento integrante obrigatório do contrato e é devida pela entidade de prática desportiva ao atleta profissional. Nas hipóteses dos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 28? Fala que o valor da cláusula compensatória desportiva, a que se refere o inciso 2º do caput desse artigo, será livremente pactuado entre as partes e formalizado no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão e, como limite mínimo, o valor total de salários mensais a que teria direito o atleta até o término do referido contrato. E o inciso 2º, ele remete aos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º. E o que diz esse parágrafo 5º do artigo 28? Ele fala que o vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante constitui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se para todos os efeitos legais. Item 3, com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial de responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos dessa lei. 4, com a rescisão indireta nas demais hipóteses previstas na legislação trabalhista. E 5, com a dispensa imotivada do atleta. Portanto, esses são os elementos caracterizadores, ou seja, a cláusula compensatória é devida ao atleta pelo clube nessas hipóteses de rescisão. E é exatamente por isso que se diz que ao atleta não se aplica o artigo 479 da CLT. Porque quando houver a rescisão contratual desse contrato de trabalho, que obrigatoriamente é por prazo determinado, e quando essa rescisão for por força, por vontade do clube empregador, ele vai pagar o valor referente a essa cláusula compensatória. E vamos falar finalmente aqui, vimos que a própria lei desportiva, ela estabelece deveres e obrigações, tanto para o clube, quanto para o atleta. E essas obrigações e deveres estão estampados no artigo 34 e 35 da lei 9.615 de 1998, o artigo 34 estipula os deveres e obrigações do clube, enquanto que o artigo 35 disciplina e estabelece quais são os deveres e obrigações do atleta. E vimos então que essa questão da cláusula compensatória e da cláusula indenizatória obrigatoriamente devem constar no contrato de trabalho especial do atleta. Vamos agora falar brevemente, diante de tudo o que foi exposto aqui, sobre quais os artigos da consolidação das leis do trabalho que não se aplicam ao atleta de futebol. E começamos então com o artigo 136 e 139 da CLT, que falam sobre as férias. As férias para o atleta são devidas, nós vimos aqui, mas essas não são definidas a critério do empregador. Portanto, esses dispositivos não são aplicáveis. Também não são aplicáveis os artigos 445 e o 451, que dizem respeito ao prazo de vigência do contrato de trabalho. E por quê? Porque vimos aqui que o contrato de trabalho do atleta, obrigatoriamente, tem um prazo determinado. Também não se aplica o artigo 453 da CLT, que fala sobre a soma dos períodos descontínuos, exatamente em razão do fato do contrato de trabalho do atleta ter um prazo determinado. Não se aplica o artigo 461 da CLT, que fala da equiparação salarial. Apesar de ainda provocar bastante polêmica, mas vimos aqui que não há como se aplicar o princípio isonômico para os atletas. Também não se aplica o artigo 479 e 480, que falam sobre a indenização, porque a lei Pelé estipulou quais são as formas, quando incide o pagamento de indenização, tanto em favor do clube quanto em favor do atleta, justamente quando ela fala sobre a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. E, por fim, não cabe aqui o artigo 487, que fala sobre o aviso prévio, na medida em que, obrigatoriamente, o contrato do atleta é um contrato por prazo determinado. Bom, diante de tudo que foi exposto aqui, podemos ver que é uma matéria complexa, polêmica, e eu indago as nossas alunas se há alguma pergunta. Eu gostaria de saber qual é a natureza jurídica das luvas? Essa é uma questão que, de fato, ela provoca polêmica. E a corrente jurisprudencial majoritária diz que as luvas, pelo menos se encaminha nesse sentido, de que as luvas têm um componente salarial, têm essa natureza salarial e, por essa razão, integra todas as parcelas para o cálculo da remuneração do atleta, integrando para fins de cálculo de fundo de garantia, reposto semanal remunerado, enfim, todas as parcelas contratuais. Mais alguma pergunta? Professor Maurício, quais são as obrigações legais dos clubes e dos atletas? Essa é uma questão que é bem interessante, porque ela chega a ser até inovatória. A Lei Pelé, a Lei nº 9.615, de 1998, ela traz quais são os deveres e obrigações tanto do clube quanto do atleta. E o artigo 34 da Lei nº 9.615, de 1998, diz que é dever da entidade de prática desportiva 1. Registrar o contrato de trabalho especial desportivo do atleta profissional na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva. 2. Proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas competições desportivas, treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais. E o item 3 do artigo 34 diz que também é responsabilidade e dever do clube submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva. O artigo 35, ele já enumera os deveres do atleta, que é participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias e competições com aplicação e dedicação correspondente às suas condições psicofísicas e técnicas. 2. Preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva. E 3. Exercitar a atividade desportiva profissional de acordo com as regras da respectiva modalidade desportiva e as normas que regem a disciplina e a ética desportiva. Portanto, nota-se que em relação às obrigações e deveres do atleta, essas obrigações e deveres, elas extrapolam a vida profissional do atleta, porque dizem respeito à sua própria condição de saúde. Então, evidentemente que há uma interferência na própria vida pessoal desse atleta. E aí poderia-se dizer, mas isso não seria uma invasão na privacidade dessa pessoa? Não. E se tratando do atleta profissional, não. Não está aqui se querendo dizer que o atleta vai ter uma vida absolutamente regrada, que não vai poder absolutamente fazer ingestão de álcool. Não é isso. Mas, evidentemente, que ele vai ter que se cuidar e se preparar para poder dar 100% do seu preparo quando estiver em campo. Alguma outra pergunta? Quanto à cláusula indenizatória desportiva, ela é devida tanto pelos clubes quanto pelos atletas? Essa é uma questão bem interessante e que já provocou muita polêmica. A lei Pelé, a lei 9.615 de 1998, ela, antes da alteração ocorrida em 2011, ela não trazia especificamente o responsável pelo pagamento da cláusula penal, como assim era denominada. O que gerava, evidentemente, uma controvérsia muito grande. Por quê? Se você aplicasse, então somente o atleta, ou seja, só o atleta que deve pagar essa cláusula, em tese você estaria quebrando o princípio isonômico. Mas não foi essa a intenção. A cláusula penal, ela veio justamente proporcionar aos clubes que se recuperassem, que tivessem um fôlego em relação à extinção da lei do passe. E por essa razão é que veio a jurisprudência consolidada de uma vez por todas. E agora não há mais dúvidas. A lei 12.395 de 2011 é expressa em dizer que a cláusula indenizatória é devida tão somente pelo atleta. Na aula de hoje, nós falamos sobre a remuneração e as obrigações do atleta e do clube. Falamos sobre componentes que integram a remuneração, como, por exemplo, luvas e bichos e a natureza salarial de cada parcela. Passando também, brevemente, pelo conceito histórico da parcela denominada bicho, que surgiu no início da década de 1920 e que, até hoje, ela é comumente utilizada no jargão futebolístico. E, por fim, falamos sobre a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória, que são obrigatórias para constar no contrato de trabalho especial daquele atleta. E, com essas considerações, encerramos essa aula de hoje e convidamos a todos, caso haja alguma dúvida em relação aos temas que foram aqui explicados, que enviem o e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E, caso queiram assistir o conteúdo dessas aulas, basta entrar no site YouTube, no endereço www.youtube.com.br saberdireito.aula. E convidamos todos para assistir outros programas da família Saber Direito, também no YouTube, no endereço www.youtube.com.br Saber Direito Responde, ou, então, o www.youtube.com.br Saber Direito Debate. Com essas considerações, agradeço e, por fim, frisamos que, caso haja alguma dúvida, basta enviar um e-mail indicando o tema da aula e o professor que ministrou a aula. Muito obrigado. 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 Obrigado.